Olá a todos! Hoje estamos aqui para falar do nosso pimentão Criptônio. E para isso temos a presença do nosso colega Tiago, da região central do Brasil. Tiago, na sua região existe um importante mercado de pimentão a campo aberto. Depois do sucesso na introdução do pimentão Marcelin, a Rijkswan lançou na sua região a variedade Criptônio. Devido à existência de um mercado específico local. Tiago, você pode nos falar mais a respeito disso? Na região existe um mercado de pimentão Lamuio a campo aberto, onde os frutos são colhidos verdes e comercializados principalmente para o mercado central de Goiânia. Tiago, mostre para a gente os frutos para que possamos ver o tamanho, formato, peso, espessura de parede, ombro e etc. Tiago, que outras características a variedade Criptônio tem? A planta do Criptônio tem um bom equilíbrio entre vigor e produção. Apresenta um pegamento sequencial de frutos e também tem um pacote de resistência completo. Viroses, nematóide e xantomonas. Testado e aprovado pelos produtores da região. E pode ser plantado o ano todo. Tchau. 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 Obrigado.